Eta Pô Vai, vai, sua safada, fode com os malocos Vai, vai, sua safada, fode com os malocos Ela fode, 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 fode na onda da droga Ela fode, 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 fode na onda da droga Então faz o movimento Jacai, sacai, 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 sacai suas amigas Janta, bota a mão no joelhinho, sacode no meio da rua Chia tchuca, chia tchuca Faz o movimento, mento, 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 mento no peru que te machuca Chia tchuca, chia tchuca Chacoalha só por sentar no peru que te machuca Vai, vai, sua safada, fode com os malocos Vai, vai, sua safada, fode com os malocos Ela fode, 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 fode na onda da droga Ela fode, 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 fode na onda da droga Eu desci de novo, aí cê gosta, né? 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 Vai, vai, seu safado, fode os malucos Ela fode, 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 fode na onda da droga Ela fode, 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 fode na onda da droga Então faz o movimento Já cai, já cai, já cai, já cai, já cai suas amigas Jota, bota a mão no joelhinho, sacode no meio da rua Xia, tchuca, xia, tchuca Faz o movimento, mento, 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 mento No peru que te machuca Xia, tchuca, xia, tchuca Sacoalha só por sentar no peru que te machuca Vai, vai, sua safado, fode os malucos Vai, vai, sua safado, fode os malucos Ela fode, 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 fode na onda da droga Ela fode, 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 fode na onda da droga Eu desci de novo, aí cê gosta, né? 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 Eu desci de novo, aí cê gosta, né?